Eu costumo dizer o seguinte, existem dois dias mais importantes na vida do homem Um quando ele escolhe a quem ele vai pertencer Que é o Senhor Jesus, que ele escolhe o Senhor para ser o Senhor dele E o outro quando ele escolhe a mulher para ser a mulher da vida dele Aquele que ele escolheu para passar os dias ao seu lado E até a velhice Olha que coisa maravilhosa Vocês nunca mais, quando escolheram o Senhor Jesus, vocês nunca mais estariam sozinhos Agora vocês escolheram não só caminhar com ele, mas caminhar juntos com ele Eu quero que você tenha gostado Eu quero que você tenha gostado Amém. And you won't start now So I will call upon your name And keep my eyes above the waves When oceans rise My soul will rest in your embrace For I am yours In my life Let me walk upon the waters Wherever you would call me E assim, tendo Abraão perseverado pacientemente Obteve a promessa João, Deus está falando assim para você E assim, tendo João Perseverado pacientemente Obteve a promessa A Gabi, por ter Perseverado pacientemente Obteve a promessa You didn't walk heaven without us So Jesus, you brought heaven now My son was great Love was greater What could separate us now What a wonderful name it is What a wonderful name it is The name of Jesus Irmãos, eu amo Irmãos, eu amo Eu amo fazer casamento de discípulos E eu escrevi para os irmãos Eu falei Que os meus olhos contemplam Tudo aquilo que o Senhor tem para vocês Que os meus olhos possam ver Uma parte da promessa Que o Senhor tem para vocês Sabe? Porque é precioso demais E grande demais O que Deus tem para vocês Sabe? E eu creio no chamado de vocês Eu sei o que Deus tem depositado No coração de vocês Vocês vão ser uma bênção Para essa geração Amém? Gabriela Queria te agradecer muito Obrigado por não desistir de nós Obrigado por permanecer fiel Persistir Insistir Sabe? Porque graças a tudo isso A gente está vivendo o que está vivendo hoje Eclesiastes 4.9 diz Melhor é ser em dois Do que um Porque é a melhor recompensa No trabalho de duas pessoas Porquanto se um cair O outro levantará seu companheiro Mais pobre Do que estiver sozinho E cair Assim não haverá Quem o ajude A se reerguer Também Se dois dormirem juntos Ficarão ambos aquecidos Mas com um só Poderá se manter aquecido Um homem sozinho Pode ser facilmente derrotado Mas duas pessoas Conseguem resistir Um cordão de três dobras Não se rebenta com facilidade E eu tenho certeza Que daqui pra frente Eu vou viver Sempre vencendo Conquistando Porque agora somos um Te amo Eu te amo do jeito que você é Te admiro muito em quem tem se tornado E cada dia mais maduro no Senhor Eu te escolhi E escolheria todos os dias da minha vida Eu nunca imaginei Dos meus melhores sonhos Tudo perfeito Como Deus preparou Diante de uma nuvem De testemunhas Terrenas Espiritual Eu me comprometo com você Em ser assim Como o Senhor é Manso E confiável Sábia E branda No modo de falar Me comprometo Em todos os dias Fazer o bem pra você E não com o mal Prometo lutar Pela nossa família Para o resto Das nossas vidas Que nos dias Que eu precisar De carinho Eu te dê Tanto carinho Que você me deixará Dormir no seu peito Você é a minha casa Pra quem eu enseio Voltar todos os dias E que nos dias De aflições A gente ore tanto Que a atmosfera Da nossa casa Transbote Da presença Do nosso Senhor Eu te amo De aflições Que a atmosfera Que a atmosfera De aflições Que a atmosfera De aflições O nome é Jesus O nome é Jesus